O presidente Michel Temer recebeu em Curitiba o título de cidadania da Associação Comercial do Paraná. No evento promovido pela entidade, ele também falou sobre a economia do país. O presidente afirmou que deseja promover uma transição tranquila de seu governo para a do próximo presidente do Brasil. Também destacou que priorizou o diálogo e a responsabilidade fiscal durante sua gestão. Veja como foi. E logo no começo, dizer da extraordinária honra com que eu recebo este título, o título de cidadania CP. Portanto, eu quero agradecer a sua gentileza extraordinária que teve, não só em conferir meu prêmio, como também em lançar, assim como o Greca e a Sila Borghetti, as palavras carinhosíssimas em relação à minha figura, não no plano pessoal, mas na minha figura institucional como presidente da República. E, neste particular, eu percebo que não basta receber o prêmio. Agora é preciso pagar o prêmio fazendo uma palestra. Então, eu vou tentar transmitir aos senhores e as senhoras um pouco do que foi o nosso governo e, ao fazê-lo, evidentemente, tentar revelar qual é o panorama político, econômico e institucional do nosso país. E é uma oportunidade extraordinária que estão me dando, porque me dão esta palavra, me dão a tribuna, precisamente no momento, como aqui registrado, quase de transição. Porque, a partir do dia 28, eminente presidente Campagnolo, a partir do dia 28, nós vamos entrar numa transição governamental que eu pretendo fazer com a maior tranquilidade. Pretendo, nós teremos dois meses e pouco, portanto, vamos nos organizar, aliás, já estamos nos organizando, com o chamado livro da transição para transmitir àquele que for eleito, não só o que foi feito no governo, mas o que ainda resta por fazer, não é? E transição que, aliás, eu confesso que não tive. Quando cheguei ao governo, embora constitucionalmente ali alocado, eu lá cheguei no gabinete, não havia ninguém, primeiro ponto, e sobre mais, nos computadores, por exemplo, não havia dado nenhum, tudo foi retirado. Nós tivemos que começar do zero, não é? Não tivemos transição de espécie alguma. O que, institucionalmente, é incorreto, porque as pessoas não têm que pautar-se pelas suas emoções momentâneas, mas têm que pautar-se pelos critérios da Constituição Federal. E por isso que digo eu que nós faremos uma transição muito tranquila àquele que for eleito em 28 de outubro. E teremos o que dizer, com muita franqueza. Aqui, o Glaucio, o Greca, a governadora Sida, já disseram aquilo que foi feito aqui, o Greca por Curitiba, não é? Uma ou outra coisa, até o Greca eu tinha esquecido, mas você me deu aqui os critérios todos daquilo que foi feito por Curitiba, e, naturalmente, pelo Estado do Paraná. Mas eu quero dizer que o nosso governo, ele teve alguns conceitos fundamentais. Um dos conceitos foi responsabilidade fiscal. O outro foi responsabilidade social. E, ao unir estes dois conceitos, a palavra diálogo. Aqui foi ressaltado, com a graça de Deus, a minha capacidade de diálogo, diálogo que a governadora tem, que o Greca tem, que todos têm e devem ter no nosso país, porque você só se entende se tiver diálogo. Diálogo nos mais variados setores da nacionalidade. E eu fiz precisamente isso. Aliás, a primeira coisa, os deputados estão aí para confirmar, para testemunhar, a primeira coisa que fiz foi estabelecer um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional, na convicção mais absoluta de que, numa democracia, você tem que respeitar o Congresso Nacional. Porque, na verdade, eu fiz do Congresso Nacional, onde eu passei 24 anos, casa que presidi por três vezes, mas eu fiz do Congresso Nacional, não um apêndice do Poder Executivo, como era feito no passado, mas fiz um parceiro do Poder Executivo para que pudéssemos governar juntos. E isso deu resultado. E o primeiro resultado, aqui eu entro no tópico da responsabilidade fiscal, foi precisamente constatar, nos primeiros momentos, um déficit extraordinário no nosso país. O déficit calculado naquele momento, quando assumimos o governo, era de 179 bilhões de reais. E, portanto, para aprovar esse teto de gastos públicos, em primeiro lugar, tendo em vista até a existência do déficit, era preciso, volto a dizer, um bom diálogo com o Congresso Nacional, porque, afinal, demandava uma emenda à Constituição Federal, exigente de uma maioria qualificada de 308 votos. E nós tivemos, em brevíssimo tempo, a aprovação desse teto dos gastos públicos, por 366 votos na Câmara e 49 votos no Senado Federal. Portanto, uma amplíssima maioria a revelar que o tema do diálogo entre Executivo e Legislativo já estava dando certo. E é interessante até, aqui eu falo um pouco da nossa cultura política. A nossa cultura política é curiosa. Quando você tem situação e oposição, você tem na democracia situação e oposição para que ambas ajudem a governar. Aliás, quando o povo vota, ele elege a situação e a oposição. E quem também perde a eleição, evidentemente, recebeu votos. Mas o nosso conceito de oposição não é um conceito jurídico, é um conceito político. A ideia de quem perde a eleição é a seguinte, eu tenho que derrotar o governo posto, o governo que foi eleito. É uma concepção equivocada, porque é interessante, nas campanhas eleitorais, e isto vale para o atual momento, você tem dois instantes. Você tem um momento, digamos, político-eleitoral, que é este que nós estamos vivendo, momento político-eleitoral, em que há teses controvertidas, há contestações, há debates que devem ser sempre de natureza argumentativa e nunca de natureza física, como muitas vezes acontece. Mas depois que passam as eleições, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, em que todos os brasileiros devem voltar-se para o bem comum do país. Então, digo eu, quando você juridicamente define, numa democracia, o que é a situação e a oposição, diz que um governa, o outro ajuda a governar. Ajuda até quando fiscaliza, até quando vai dizer, olha, aqui há um equívoco, etc., tantas e tantas vezes, e eu confesso que fui convencido por argumentos contrários àquilo que eu pensava, e os argumentos contrários é que me ajudaram a governar. Às vezes, chamam-se, ah, houve recuo disso, aqui não é recuo, não. Há compreensão de que você vai praticar um ato que, debatido, discutido, levado a efeito em grandes discussões, fazem com que o governo tome uma determinada direção. Então, acho que o momento é oportuno para dizer isso, para dizer, nós temos que melhorar a nossa cultura política. A nossa cultura política não pode ser apenas de situação e oposição no sentido político, mas sim no sentido jurídico que a Constituição empresta na democracia, na oposição e na situação. Então, digo eu, o primeiro momento era este, a responsabilidade fiscal. Então, vamos, como disse o Glaucio, o Dr. Glaucio, você não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Isto parte de uma trivialidade extraordinária. Se eu imaginar que, na minha casa, eu posso gastar mais do que aquilo que ganho, eu posso me sustentar no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, mas depois não me sustento mais. Eu crio uma crise interna na minha casa. Ora, o Brasil é a nossa grande casa, e você tem que cuidar como se fosse a sua casa. Não é sem razão que nas democracias você vota. O voto é um instrumento, uma procuração que você dá a alguém, você tem a capacidade de exercer esta soberania, esta capacidade de dizer, olha, eu quero que quem dirige o meu país, seja este ou aquele, você dá uma procuração por meio do voto, quando aperta lá o botãozinho. Então, digo eu, nós, quando pensamos no teto dos gastos públicos, foi uma coisa até muito responsável, com muita franqueza, porque nós não fizemos uma medida populista, do tipo, estabeleça um teto hoje para não mantê-lo amanhã. Ao contrário, nós propusemos uma emenda constitucional que leva um tempo de 20 anos, revisável, depois de 10 anos, ao fundamento de que talvez em 10 anos você consiga manter um equilíbrio entre aquilo que você arrecada e aquilo que você pode gastar. E, de fato, eu dou um exemplo concreto. No primeiro momento, eram 179 bilhões, no ano próximo foi 159 bilhões, e agora o orçamento do ano que vem é de 139 bilhões, ou seja, o déficit está diminuindo. Sobre mais, nós, na verdade, ainda pudemos, neste ano, fazer economias tais e tantas, e tantas economias, que, na verdade, nós não vamos atingir os 159 bilhões. Talvez fiquemos em 139 bilhões, mais ou menos, ou 129 bilhões. Portanto, uma redução substanciosa do déficit público. Isto faz com que, numa projeção, talvez daqui a 10 anos, quando a emenda constitucional permite uma revisão, daí sim, ela pode dizer, olha, agora o teto público será tal, igual, etc., etc., etc. Não se pode, penso eu, pregar, alardear, divulgar, ressaltar, enaltecer a ideia de que, ah, no ano que vem nós vamos mudar o teto dos gastos públicos. Não vai haver isso. Ora, qualquer governante gosta disso. Os meus amigos prefeitos, governadores, presidentes da Câmara sabem disso. O mais desejável durante o governo é poder gastar. Você só não quer gastar, você só quer equilibrar as contas públicas quando você tem um governo responsável. E eu vejo, com a devida vênia, uma certa falta de responsabilidade institucional. Quando ela falou eliminar o teto dos gastos públicos. Eliminar para quê? Para poder gastar a vontade? Para praticar atos populistas? Que levam o país, como eu o peguei, a um PIB negativo. Um PIB negativo, o Glócio diz. Menos quando nós chegamos em maio. O Raulio, o Ricardo, o Keffer, sabem disso. Quando chegamos em maio de 2016 ao governo, nós tínhamos um PIB negativo de menos 5,9%. Assumimos em maio. Quando chegou em dezembro, o PIB já era negativo, menos 3,6%. Ou seja, avançamos 2,3%. E no ano seguinte, Pessuti, nós fomos para um déficit, aliás, para um superávit, de 1%. Ou seja, caminhamos 6,9% em um ano e oito meses, mais ou menos. E neste ano de 2018, o PIB será ainda positivo de 1,4% a 1,6%. E até confesso com muita franqueza, se não fosse a greve dos caminhoneiros, que criou um problema para o país. Eu sou obrigado a dizer isso. Nós conseguimos, com muito diálogo, resolver o problema sob pena de paralisar o país naquele instante, mas o PIB seria positivo de mais de 3%. Aquela paralisação é que brecou, digamos, naquele instante, o PIB mais positivo ainda. Mas ainda, sem embargo, das dificuldades, é positivo. Então, estou falando aqui da responsabilidade fiscal. E ao fazê-lo, eu devo dizer, como aqui foi dito, quando se mencionou a Petrobras, por exemplo, a Petrobras, há 3, 4 anos atrás, era quase, se me permite a expressão livre, quase um palavrão. Ela perdeu a sua credibilidade interna e a sua credibilidade internacional. Estava perdendo credibilidade internacional. Nós recuperamos a Petrobras, mediante a aprovação, mais uma vez, com o apoio do Congresso Nacional, de uma lei que regulamentava as nomeações para as estatais, para não haver ingerência de nenhuma natureza, a não ser ingerência administrativa, técnica. E isto fez com que se recuperasse a Petrobras. Mas não foi só a Petrobras. É interessante, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, tiveram uma recuperação extraordinária. E, olhe, como dizia a governadora, que aqui exercitou o governo por nove meses, esse não é um governo de oito anos ou de quatro anos, é dois anos e três meses. E, convenhamos, faço aqui um corte, com uma oposição orgânica ferozíssima nos primeiros quatro, cinco meses. Oposição terrível, mas nós não demos atenção à oposição que, então, se fazia, porque tínhamos como pauta de valores exatamente esses dois conceitos, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. E, neste particular, volto a dizer, ainda no tópico da responsabilidade fiscal, que nós recuperamos as estatais. Vou dar um exemplo concreto. O Banco do Brasil, há coisa de um mês, um mês e pouco atrás, o Cafarelli, presidente do Banco, me ligou e disse, ó, presidente, quero lhe dar uma notícia. Quando nós chegamos aqui, a ação do Banco do Brasil valia X, hoje vale 3X, ou seja, o patrimônio público, isso é patrimônio público, aumentou 3X, 2X no nosso governo. Nós recuperamos. Correios só dava prejuízo. Este ano, pela primeira vez, já deu lucro. Isso está em função do quê? Da responsabilidade fiscal que nós adotamos como método de governo. E, neste particular, eu devo dizer que nós mantivemos muito diálogo, não só com o Congresso, mas com a própria sociedade. E, para dar o exemplo do diálogo com a sociedade, eu quero me reportar à reforma trabalhista, que aqui foi mencionada. Interessante. E, aqui, eu quero botar, digamos assim, uma fórmula para conduzir a minha palavra, para dizer que acho que nós tiramos o país do século passado e trouxemos para o século XXI, nos vários setores. Nesse particular, da reforma trabalhista, nós trouxemos para o século XXI, porque a legislação era antiquíssima e geradora dos maiores conflitos. E toda a litigiosidade trabalhista que se estabelecia entre empregado e empregador é prejudicial, ou era prejudicial, para a estabilidade das relações sociais. Por isso que a reforma trabalhista, de fora a parte da terceirização, que já vinha sendo debatida e buscada e postulada há muito tempo, nós aprovamos essas duas matérias. Mas como? Primeiro, digo eu, com o apoio do Congresso Nacional. Segundo, com um diálogo intenso de mais de seis meses, meus senhores, com as entidades sindicais, com as federações de indústria, de comércio, de serviços, o nosso ministro do Trabalho percorreu o país inteiro, trouxe-me vários representantes com os quais eu dialoguei ao longo do tempo para que, ao final, nós pudéssemos, numa solenidade, no Palácio Planalto, o prefeito greca, nós pudéssemos mandar o projeto de modernização trabalhista ao Congresso Nacional, naquela oportunidade, para revelar o diálogo, falaram oito representantes de sindicatos de empregados e, de igual maneira, de federações, de serviços, de indústria, etc. Outros tantos oito oradores se manifestaram. Portanto, foi sem traumas que nós fizemos uma grande reformulação trabalhista no nosso país e, digo eu, sem tirar um direito do trabalhador. Eu vejo com quanta disfaçatez alguns candidatos vão nos seus programas e dizem que o Temer tirou todos os direitos trabalhistas. Eu gravo um vídeo dizendo, meu caro, examine um pouco o texto da Constituição Federal. Você sabe ler. E, até para você não ter trabalho, já vou lhe indicando o artigo 7º da Constituição Federal. Lá você verá elencados todos os direitos trabalhistas. E você sabe, ou sabe mais o tanto quanto eu, que quando uma norma está na lei maior, na Constituição, a lei inferior não pode retirar nenhum direito alocado, elencado, no texto constitucional. Então, nós conseguimos, convenhamos, esta evolução extraordinária na modernização trabalhista, trazendo-a para o século XXI, sem prejudicar o direito dos trabalhadores. Porque eu tenho a mais absoluta convicção de que as forças produtivas do país são o empresariado e os trabalhadores. Essas são as forças produtivas do país. Não é sem razão que nós prestigiamos enormemente a iniciativa privada no nosso país, sem nenhum preconceito. E não apenas prestigiamos porque queremos. Prestigiamos porque a Constituição assim determina. Então, veja, quando os senhores vêm aqui para a tribuna, como fez o Glaucio, para dizer, olha, reforma trabalhista, etc., a terceirização, foram momentos extraordinários do seu governo, isto se deu sem traumas, porque depois daqueles quatro, cinco meses inaugurais, iniciais, nós não tivemos esse problema no país. Não tinha movimento de rua, não é? Não tivemos. Tinha, claro. De vez em quando, você vai em um lugar qualquer, tem cinco, seis, dez, quarenta que se reúnem, fora Temer, etc., essas coisas assim. Mas, isso faz para a democracia, eu ouço aquilo. E de que coisa boa? Tem gente se manifestando, é verdade. Temer, não é? Se bem que agora tem um Fica Temer aí, que está correndo pela rede, né? Mas o interessante, mas isto fruto do quê? Da compreensão que você tem que ter, não é do espírito democrático apenas, que é fruto da nossa formação, não é, Fleury? De quem, ao longo do tempo, dando aulas na PUC, estudando os mais variados sistemas, verificou que, sem democracia, não há caminho possível para as liberdades individuais e para o desenvolvimento do país. Então, você tem que conviver, volto a dizer, com uma eventual oposição, mas tem que levá-la com muito jeito, não é? E, neste particular, volto a dizer, nós conseguimos recuperar, por exemplo, no tópico da responsabilidade fiscal, as empresas estatais, que hoje são reconhecidas no exterior. Eu tenho dito aí fora, não é? Quando eu viajo por aí, eu vejo a credibilidade que essas empresas readquiriram no Conselho Internacional. Ali, aliás, aqui, faço mais um corte. Interessante, eu tenho pregado muito aqui internamente o otimismo no nosso país, especialmente a pacificação, não é? Nada de brasileiro contra brasileiro, mas brasileiro com brasileiro. Esta sempre foi, esse sempre foi o nosso espírito, não é? E, quando eu vou aí fora, eu confesso que tenho contato com chefes de governo e chefes de Estado estrangeiros e desadmiradíssimos do que acontece no país. Um otimismo extraordinário, não é? Há tempos atrás, eu estive em Lima, numa reunião da Cúpula das Américas, e o presidente Macri, que faz um belíssimo trabalho na Argentina, mas ele me perguntou, Temer, como é que você conseguiu fazer a reforma trabalhista? Como é que você conseguiu trazer a inflação para menos de 4%? Porque lá eu estou tentando há oito meses e não consigo. Os sindicatos lá são fortíssimos, não é? E há, creio eu, uma certa incompreensão, não é? E, neste plano econômico, neste plano fiscal, todos esses fatos que eu estou narrando, assim, rapidamente, não é? É que permitiram isto que o Glaucio aqui colocou. A inflação que estava em 10,28, veio para menos de 4%, juros de 14,25, 6,5% e assim por diante, não é? Aliás, é interessante, quando eu vejo aqueles que combatem o nosso governo, eu digo interessante, quem chegar lá vai ter que dizer o seguinte, olha aqui, eu não quero essa inflação ridícula de 4%, ou menos de 4%, eu quero é 10,28, eu não quero esses juros de 6,5%, eu quero é 14,25 e até mais. Eu não quero, por exemplo, vou dar o exemplo de uma outra reforma, ainda misto, aí um misto de responsabilidade fiscal com responsabilidade social, que foi a reforma do ensino médio. É interessante uma coisa que não se fala muito, mas, olha, vocês sabem, eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez, em 1997, já se falava em reforma do ensino médio. E falava assim, porque o aluno não sabia matemática, não sabia português, não conhecia história, tinha dificuldade com aprendizado, etc, etc, etc. Ora bem, quando cheguei ao governo, o meu ministro da Educação, que era o Mendonça Filho, me disse, olha, precisamos fazer a reforma do ensino médio. Eu disse, o Mendonça, vamos fazê-la, você vai fazer o seguinte, você vai colher todos os elementos que tramitaram pela Câmara e pelo Senado, vai juntá-los, que eu quero fazer uma medida provisória para fazer a reforma do ensino médio. Porque se fizer mais um projeto, vai ficar ao lado de 20, 30 projetos de reforma do ensino médio que tramitam há mais de 20 anos na Câmara dos Deputados. E não chega a um final, porque ninguém teve, com a devida vênia, coragem de dizer, eu vou fazer e faço. E eu fiz a reforma do ensino médio por medida provisória. Vocês sabem que no primeiro momento havia até uns movimentos de ocupação de escolas, etc, etc. Muito bem, quatro, cinco meses depois, quando aprovada a medida provisória, convertida em lei, nós fizemos uma reunião no Palácio com todos os secretários estaduais e agentes da educação. E ela é aprovada por mais de 96% do pessoal do setor educacional. Fizemos essa reforma. Também sem muito trauma, porque isso passou. Passou, está aí a reforma do ensino médio com novos critérios, porque agora a pessoa vai se dedicar mais a determinados itens, ciências exatas, etc, ciências humanas, etc. Depois faz as suas opções, não é? Então, acho que também isto foi feito mediante muito diálogo, uma reforma importantíssima para o nosso país. Mas não paramos por aí. Ainda na responsabilidade fiscal, nós praticamos outros tantos atos, por exemplo, a desburocratização de vários serviços públicos, nós conseguimos fazê-la, e isto é para agilizar, exata e precisamente, a atividade econômica. Nós fizemos isto no governo. E se eu passar agora para a responsabilidade social, eu começo logo, ainda num tema conectado da responsabilidade fiscal com a social, com a questão da reforma da Previdência. Nós todos sabemos que a Previdência causa um déficit extraordinário, não só na União, mas nos Estados Federados, de igual maneira, nos municípios. Há Estados hoje que passam por dificuldades extraordinárias por razões de natureza previdenciária. Ou nós nos despertamos para isso, ou então nós vamos ter uma dificuldade extraordinária lá na frente. O déficit neste ano, na área nacional, é de cerca de mais de 180 bilhões, e a previsão para o ano que vem é de 218 bilhões de reais. O país não aguenta, o país não suporta. Num dado momento, nós só vamos ter dinheiro para pagar servidor público e aposentados. Não vamos ter dinheiro para mais nada, porque não haverá como desenvolver o nosso país. De fora parte, a circunstância que beneficia muitos, inclusive a mim, que estamos aqui, que é o alongamento da vida. Se a vida ia até os 60, 65, hoje vai há quase 90 anos. Então, é preciso levar em conta estes critérios também, como nós levamos quando propusemos a reforma da Previdência. E aqui eu faço mais uma fala, aproveito aqui com a nossa imprensa presente, para dizer que eu vejo os programas de televisão, e eu vejo o sujeito dizendo, olha, esta reforma do Temer é para tirar direitos dos trabalhadores rurais, daquele chamado benefício de prestação continuada, que é para deficientes e aqueles que ganham até um salário mínimo. Eu digo, meu Deus do céu, com a devida licença, que disfarçatez. Porque exatamente o que a reforma não faz é isso. O que a reforma faz é tirar os privilégios. Ou seja, o que a reforma faz é uma equiparação entre o setor privado e o setor público. Ou seja, qual é a aposentadoria da Previdência Social hoje em geral? R$ 5.645. Então, todos vão se aposentar com R$ 5.645. Mas pergunto eu, que ganho R$ 33 mil, mas eu então vou ter que me aposentar com R$ 5 mil? Não. Você pode se aposentar com R$ 33 mil, mas vai ter que colaborar um pouco mais. Você vai colaborar um pouco mais, você ganha mais. Esta ideia da parificação, esta ideia da igualdade, é uma ideia também determinada pelo texto constitucional. Não é verdade? Então, eu vejo essas campanhas e eu digo, mas não é possível tentar enganar o eleitor dessa maneira. Estou fazendo os alertas porque estou vivendo esses momentos e estou aproveitando aqui a fala, o auditório atento, para fazer essa pregação. E, portanto, quando o Glaucio me disse, se olha lá na sua palestra a 100, 100, 120 empresários da Câmara de Comércio Americana, eu percebi que eles queriam saber o que iria acontecer com o próximo governo. Eu digo, olha, não pode acontecer muita coisa, porque para mudar tudo o que nós fizemos, primeiro, vai depender algumas partes de emenda constitucional que eu consegui aprovar no Congresso. E nós sabemos como é difícil aprovar uma emenda constitucional no Congresso. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter que desvalorizar valores que hoje já estão bem acolhidos pela sociedade brasileira. E eu disse, falta a reforma da Previdência. Como falta a reforma tributária? Está aqui o Raul. São duas reformas que eu completaria, se não fosse uma trama montada lá atrás, para impedir-me de levar a reforma da Previdência. Vocês sabem que naquele período, não é, Raul, Ricardo? Nós estávamos com os votos contados na Câmara Federal e no Senado Federal para aprovar a reforma da Previdência. Mas houve uma trama aí que impediu, exatamente em função dos privilégios. As pessoas acham que não podem perder a privilégio. E não perde. Basta, evidentemente, colaborar um pouco mais. E eu acho que ela é inevitável. Por isso que lá, em Nova York, eu anunciei que eu, logo depois de eleição, naturalmente, iria conversar com o presidente eleito, porque eu tenho consciência de que, depois de o presidente eleito, é claro que as atenções, com muita naturalidade, se voltam para o presidente eleito. É natural. Então, mas nós estamos preocupados com o país. Vejam até que não é para o meu governo. Se fosse lá no comecinho, eu ia dizer, ah, o Temer quer desfrutar dessa. Eu não vou desfrutar coisa nenhuma. O que eu quero é fazer pelo país. Então, se o presidente eleito estiver disposto, vai depender disso, nós vamos ao Congresso, chamamos os líderes congressuais, e vamos conversar sobre essa matéria. Porque ela, a reforma da Previdência, está formatada, está pronta para ser votada. Inteiramente pronta. Basta votar nos dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. E nós teremos aí dois meses e meio, dois meses e pouco, para tentar a realizá-la. Mas volto a dizer, vai depender da vontade do presidente eleito. Se houver esta colaboração, nós podemos fazer o país avançar ainda mais. Como disse ao Raul, que para levar adiante a reforma tributária, lá no Congresso Nacional, porque, quem sabe, conseguimos, não é, Raul, fazê-la ainda neste ano. Se vocês imaginem, se nós conseguíssemos fazer uma simplificação tributária, como propõe o Raul, e como, e se pudéssemos, e se pudéssemos, e se pudéssemos, realizar a reforma previdenciária, seria um fecho, convenhamos, aquilo que eu, e modestamente, costumo dizer, o meu governo, de pouco tempo, é um governo reformista. E um governo que trouxe o país para o século XXI. Então, se nós conseguíssemos, seria uma coisa extraordinária. Eu reconheço que não será fácil. Nós todos sabemos disso. mas vamos tentar. Vamos tentar. Isso aí. Vamos tentar. Bom, mas então, disse eu, um pouco da responsabilidade fiscal, um pouco da responsabilidade social, e na responsabilidade social, convenhamos, nós temos ainda muita pobreza no país. Muita pobreza no país. E por isso, logo que cheguei, depois de dois anos e pouco, que não, não, não se aumentava o chamado Bolsa Família, não é? E veja que os governos, geral, tentam desvalorizar o que o governo anterior fez. Eu não. Aquilo que foi útil e necessário no outro governo deve continuar. E o que é que fizemos? Depois de dois anos e meio, quase, que não se revalorizava o Bolsa Família, eu dei um aumento para o Bolsa Família acima da inflação. Depois, num segundo momento, dei um novo aumento acima da inflação. Pode dizer, ah, mas é pouco, uma vez, 12%, outra vez foi 6%, 5%, mas são milhões, são 14 milhões de famílias. Além do quê? nós moralizamos o sistema, porque havia, nós excluímos quase 1 milhão e 300 mil famílias que não precisavam do Bolsa Família, pessoas que estavam, tinha carro, tinha vencimentos, vereadores, etc. e acabamos, zeramos a fila do Bolsa Família, porque havia mais de 600, 700 mil que estavam na fila e não conseguiam entrar. Nós zeramos a fila do Bolsa Família, mas temos a convicção, sob o ângulo social, que também não basta dar assistência, ou seja, dar dinheiro para o sujeito poder se alimentar, ainda que minimamente. É preciso fazê-los progredir, é preciso para a verdadeira inclusão social de um projeto, de um plano, que nós instituímos, chamado precisamente Progredir, mas antes nós chamamos os empresários, os mais variados setores, para sugerir e insistir até que eles contratassem os filhos dos Bolsistas Família. E hoje, mais de 220 mil já foram contratados. São jovens que vão aos supermercados e outros tantos locais trabalhar em bancos, etc. Que esta é a forma da inclusão social, porque o sujeito precisa começar a ganhar, porque o ideal é que daqui a 20, 30 anos nós não precisemos falar do Bolsa Família, que não haja mais necessidade disso, porque todos estarão incluídos no meio social. Então, estou dizendo isso para focalizar o tema. Estou cansando muito dos senhores? Não. Vamos continuar. Então, quando nós falamos disso, estamos falando da responsabilidade social, como fizemos, convenhamos, com algumas restrições. vocês sabem que quando nós chegamos lá, nós vimos que o auxílio doença, por exemplo, não se fazia uma revisão do auxílio doença há mais de dois anos e meio. Então, o sujeito tinha uma pneumonia, curava depois de três meses, quatro meses, ninguém fez a revisão, continuava a receber. sabe qual foi a economia dessa revisão do auxílio doença? Cerca de oito bilhões de reais. Ou seja, responsabilidade governativa. Isso também no plano social, porque a partir daí nós podemos acolher com mais tranquilidade aqueles que necessitam do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez. Então, essas questões todas voltadas para o ângulo social. Vamos tomar o caso, e eu digo isso porque de vez em quando eu vejo as pessoas no calor eleitoral. Isto é ruim para o país. Não é? Nós nunca fizemos isso. Graças a Deus. Eu, Greca, Cida e todos nós aqui nunca fizemos isso. Porque é ruim para a cultura política do país você chegar e querer dizer uma coisa durante a campanha eleitoral que depois não pode cumprir. Você não consegue cumprir. E sobre mais lançar digamos eventuais falsidades. Então, nós conseguimos precisamente isso. Então, do exemplo do chamado financiamento estudantil para o curso superior do FIES. Quando nós chegamos havia um problema seríssimo. Nós acabamos estabelecendo que aqueles que ganham até que estão recebendo a bolsa o crédito para poder pagar depois até um certo valor não se paga juros. Não se paga juros. Depois, quando ele for trabalhar ele não vai pagar juros desse financiamento estudantil. No plano educacional também nós criamos 500 mil vagas para o ensino de tempo integral. O ensino de tempo integral tem duas vertentes. Uma primeira é que permite que o aluno aprenda muito mais porque ele vai ficar mais tempo praticamente o dia todo na escola. Segundo, tem uma vertente social porque ele vai se alimentar na escola. E tem muita gente pobre que frequenta essas escolas. Nós começamos o preenchimento a execução dessas 500 mil vagas e o nosso desejo é que ao longo do tempo passem um milhão um milhão e meio de vagas no ensino em tempo integral. Os países que tiveram grande avanço tecnológico especialmente no campo da inovação tecnológica são países eu dou aqui o exemplo da Coreia do Sul onde eu conheci o sistema educacional lá é das 8 da manhã às 6 da tarde às 5 da tarde isto faz com que haja um aprimoramento intelectual digamos assim ou cognitivo muito maior. Isto tudo falando no plano social. Como posso incluir no plano social o que nós fizemos pela saúde? Está aqui o Ricardo Barros que fez um belíssimo trabalho lá no Ministério da Saúde no número de ambulâncias gabinetes odontológicos estas coisas materiais mas não foi apenas isso. Ele conseguiu na verdade também estabelecer meios e modos administrativos que importaram numa economia extraordinária uma ocasião lá nós comemoramos cerca de 800 milhões que você tinha economizado e que logo foi para ambulâncias serviço odontológico foi para Curitiba foi para Curitiba foi por isso que pôde vir aqui para Curitiba não é verdade? E quando eu digo isto eu digo interessante nós agimos em várias áreas não é? E ao fazermos isso nós estamos na verdade preocupados com o Estado brasileiro tanto estamos preocupados que ao longo do tempo eu fiz uma outra pregação que eu inaugurei logo no meu discurso de posse eu disse a do Brasil vive uma federação de pé quebrado porque na verdade os poderes todos estão concentrados na União não é? E por isso o Estado e o município a todo momento precisam ir à União para pedir dinheiro não é? Esta não é uma verdadeira federação a federação significa a autonomia política e portanto econômica dos Estados federados e na minha convicção a União será forte se os Estados e municípios forem fortes esta é a grande realidade aliás é interessante quando vocês abrem a Constituição não há a criação da figura política chamada União ela surge naturalmente quando diz lá no artigo 1º o Brasil é uma república federativa constituída pela União União minúscula pela União de Estados Municípios e Distrito Federal e daí com toda a naturalidade surge a figura da União porque ela é fruto é da União de Estados Municípios e Distrito Federal então se se os Estados e Municípios forem bem a União estará bem porque que a União muitas vezes fica mal porque os Estados e Municípios também estão em péssimas condições não foi sem razão pautado pelo princípio federativo que logo no início do nosso governo vocês se recordam disso eu chamei os governadores e fiz algo que há muito tempo se desejava viu Glaucio que era a repactuação da dívida dos Estados com a União Federal e nós estabelecemos uma fórmula pela qual nos primeiros seis meses do meu governo foi de junho julho mais ou menos até dezembro os Estados nada precisavam pagar a União ou seja da sua dívida nada seria pago até a importância de 500 bilhões não, perdão 500 milhões de reais então houve Estados que economizaram naqueles seis meses 3 bilhões de reais que investiram no próprio Estado repactuamos a dívida e quando a partir de janeiro do ano seguinte começou a pagar 5.25 no outro mês 10.50 e assim sucessivamente até recuperar o pagamento integral da dívida mas isso levou praticamente dois anos então digo eu porque é que nós fizemos isso porque nós temos convicção de que a federação brasileira tem que ser uma federação real verdadeira porque ela foi criada meus amigos diferentemente da federação americana por um ato normativo foi o decreto número 1 de 15 novembro de 1889 que proclamou a república mas mais importante talvez institui a federação como forma de governo ou seja transforma as províncias em estados membros da federação mas ela nunca caminhou nunca se tornou verdadeira nos Estados Unidos não as 13 colônias americanas 3 estados americanos eram soberanos cada qual e cada qual soberano que era resolveu se se federalizar que vem do latim fedus federes né que é uma união insolúvel resolveram se federalizar para criar um estados unidos da América eram os estados soberanos unidos da América foi aí portanto uma formação federativa mais autêntica né preservando a autonomia de cada estado federado norte-americano aqui não volto a dizer foi por um documento normativo um documento jurídico que se criou a federação e por isso que ao longo do tempo ela jamais ganhou força real e eu dei os primeiros passos para isso por exemplo no caso dos municípios no greco talvez se recorde logo no primeiro ano em 2016 quando chegou ao final do ano os municípios procuraram a federação dos municípios etc disseram não temos dinheiro para pagar 10 terceiros salários a união precisa dar um jeito nisso o que é que eu fiz nós tínhamos estabelecido a chamada repatriação dos valores externos né e nessa repatriação os municípios não tinham participação especialmente na multa o que é que eu fiz no dia 30 de dezembro governadora eu editei uma medida provisória autorizando a repartição do valor da multa com os municípios e os municípios todos puderam fechar o seu balanço em 2016 dia 30 de dezembro né no ano passado em 2017 de igual maneira vem novamente nós não temos dinheiro para fechar o balanço em 2017 disse olha eu vou arrumar 2 bilhões de reais para vocês 2 bilhões de reais arranjados foi um pouco depois janeiro, fevereiro conseguiram fechar os seus balanços então mas isto pautado pelo que? não é uma benesse minha não é porque eu sou bondoso no estado e município é porque eu tenho convicção da necessidade de dar grandeza de dar digamos assim realidade ao princípio federativo que está formalmente escrito no texto constitucional mas que na constituição real na realidade inexiste então nós temos que caminhar para isso né então só para dar mais um exemplo não quero cansá-los demais mas veja o caso do meio ambiente é interessante né o caso do meio ambiente o meio ambiente vocês sabem que nós duplicamos as áreas de conservação do meio ambiente no país não é verdade? duplicamos e sem problema com os empresários agrícolas e para falar de agricultura hoje nós vamos ter uma nova safra recorte de grãos no país não é? fruto do que? dos financiamentos que nós fizemos pelo Banco do Brasil e outras tantas entidades financeiras não é? mas no caso do meio ambiente nós duplicamos as áreas de conservação ambiental só para dar um exemplo no caso das reservas marinhas nós fizemos a coisa de oito, nove meses atrás mais ou menos uma reserva proteção de área marinha que equivale a soma do estado da França e Alemanha não é? aliás no dia que eu acendei esse ato estavam todos os ambientalistas lá e até tinha uma senhora de oitenta e três anos que era mergulhadora e ela disse olha eu mergulho desde os cinco anos você estava lá? não me lembro estava eu mergulho desde os cinco anos de idade e ela veio dos Estados Unidos para cá para comemorar esta reserva marinha que nós instituímos no nosso país ela até fez uma brincadeira eu sou mais peixe do que mulher porque eu não paro mergulhar e continuo mergulhando então eu estou dando esses brevíssimos exemplos que eu poderia fazer um relato muito mais amplo mas acho que seria um pouco cansativo de tudo que foi feito em cada área do nosso do nosso país mas especialmente nessa área reformista nessa área reformista que nós não concluímos as pessoas acham que ah bom falta dois mil não vai fazer mais nada nada disso nós fomos presidente até 31 de dezembro o governador até 31 de dezembro de modo que há muito por fazer e o que for possível faremos por outro lado uma prevíssima consideração política eu vejo com muita frequência que muitos pregam agora até desistiram a ideia de uma nova constituição vamos convocar uma constituinte convocar uma constituinte para salvar o país etc 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 ora isto é a negação eu não chamo de ignorância eu digo que ignoram o que significa exatamente uma constituinte porque uma constituinte ela surge como para romper com o estado constituído a constituinte é a face visível de uma ruptura no estado esta é a constituinte porque você fica naquela instabilidade o que vai acontecer o que é que vem aí quando na verdade nós temos uma constituição que de qualquer maneira emendada ou não emendada demandando uma ou outra emenda constitucional ela satisfaz o que nós estamos fazendo no país porque nós tivemos na constituinte a sabedoria de amalgamar os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo e eu dou exemplo para os senhores e para as senhoras para a senhora comandante da polícia militar eu que fui secretário da segurança duas vezes uma delas no governo Fleury sei o quanto vale uma mulher comandar a segurança a polícia militar do estado mas é interessante digo eu que nós temos preceitos do tipo prestigiar a iniciativa privada prestigiar a propriedade são preceitos enaltecedores do liberalismo agora você pega você pega basta dizer que tem um capítulo inteiro na questão dos direitos sociais capítulo inteiro e sobre mais até interessante quando se introduziu a história do direito à alimentação e direito à moradia as pessoas me disseram o Temer vem cá você que é da área jurídica imagina ia ser ridículo garantir alimentação e moradia isso lá atrás eu disse olha para quem conhece a constituição eu reconheço esta é uma norma programática mas como toda norma programática ela embora não tenha exigibilidade ficasse imediata ela impede qualquer política pública que negue o direito à alimentação e o direito à moradia esta é uma mensagem que a constituição dá para o judiciário para o legislativo e para o executivo e não foi sem razão convenhamos talvez até instintivamente que se estabeleceu o Bolsa Família na verdade direito à alimentação que se instituiu Minha Casa Minha Vida que é direito à moradia são princípios constitucionais que de natureza social que estão insculpidos no texto constitucional então a constituição ela permite embora eu reconheça como disse há pouco tempo no Supremo Tribunal Federal na comemoração dos 30 anos ela restringe um pouco a margem discricionária do legislativo e do judiciário discricionária no sentido de escolha capacidade de escolha diminui porque muitas vezes está tudo tão literalmente expressado no texto constitucional que o legislador ordinário não pode manifestar-se contrariamente não é sem razão que nós já temos 99 emendas à constituição que não desmerecem o texto e temos mais de mil projetos de emenda à constituição porque o legislador ordinário viu restringida a sua área discricionária de igual maneira o judiciário o judiciário muitas vezes tem que decidir com aquilo que está posto positivado no texto constitucional nada impedindo que na interpretação sistêmica porque essa interpretação que mais vale a interpretação literal é uma interpretação correta mas é a mais pedestre das interpretações a interpretação que vale é a interpretação de todo o sistema então o judiciário mesmo tem tem decidido muitas questões pela interpretação de todo o sistema constitucional não é? então o que nós precisamos e muitas vezes eu fico eu fico vendo gente dizendo não nós precisamos decidir de acordo com o que o povo pensa não é nosso senhor o que dá estabilidade e a única razão para a existência do direito é que você fica sabendo quais são as regras contratuais que você tem no seu estado se você se casa você sabe quais são suas obrigações você estabelece uma empresa você sabe quais são suas obrigações se você é contratado como empregado você sabe quais são as suas obrigações seus direitos seus deveres então isso é que dá estabilidade a existência da norma jurídica do direito é para dar estabilidade as relações sociais ela não depende da vontade de um ou alguns ela depende isto sim do que a ordem jurídica estabelece e por isso que eu me pautei sempre pelo texto constitucional porque eu digo aos senhores e senhoras para finalizar agora para valer nós temos uma vocação centralizadora extraordinária interessante isso isto é da nossa história isso vem lá do Brasil Colônia antes eram capitaneias hereditárias depois governo geral depois o vice-reino unido a Portugal depois quando quando se estabeleceu a independência e veio a primeira constituição a primeira constituição greca ela estabeleceu ela absorveu a teoria da tripartição do poder isso foi em 1824 nós estávamos muito próximos de 1789 quando se deu a declaração universal dos direitos do homem do cidadão e de 1776 com a independência americana que também teve uma declaração de direitos então o que fez o constituinte de 24 aliás uma constituição otorgada adotou a teoria da tripartição do poder mas estabeleceu um chamado poder moderador que segundo a constituição era a chave política do império e a ele incumbia velar pela independência e harmonia dos demais poderes porque é interessante adotou a teoria da tripartição do poder mas ao mesmo tempo adotou um critério chamado estado absolutista que estavam morrendo lá por 1780 89 por aí mas com isso tudo o que acontece nós tivemos logo depois do decreto número 1 a constituição de 91 que durou até 30 aquela vocação centralizadora que nós temos logo abicou no movimento de 30 que perdurou foi até 34 34 uma constituição que durou 3 anos foi para 37 37 a 45 45 a 64 64 a 38 então os senhores vejam como de tempos em tempos aqui no Brasil nós temos um sentimento cívico perverso nós achamos que nós precisamos constituir um novo estado porque estamos numa crise política numa crise econômica numa crise social numa crise moral portanto precisamos de um novo estado como se a criação de um novo estado fosse capaz de fazer de um céu cinzento o céu azul não haveria mais inflação não haveria desemprego nada disso aliás eu me recordo quando na constituinte foi meu primeiro mandato as pessoas achavam que quando nascesse o estado quando surgisse a constituição não haveria mais nenhuma dificuldade no país e eu cuidava até nas palestras que fazia não é assim não nós vamos ter muito tempo para aplicar a constituição então eu digo quando as pessoas vêm e dizem eu aproveito aqui para fazer uma pregação nós queremos a nova constituição para que? para que a nova constituição? vai lá na constituição você encontra tudo no capítulo dos direitos individuais no artigo 5º tem setenta e tantos parágrafos e além do que logo no artigo 1º ainda diz assim olha a enumeração aqui do artigo 5º não exclui a possibilidade da invocação de outros derivados da interpretação do texto constitucional do artigo 1º para o 1º do artigo 5º para o 2º os tratados de direitos humanos que forem aprovados como se fossem emendas constitucionais incorporam-se à constituição como direitos individuais fossem não é? então nós temos nós temos tudo na constituição nós temos acabei de dizer direitos trabalhadores direitos sociais o liberalismo as teses liberais cada um vai lá e apanha o que quiser do jeito que quiser da forma que quiser nos termos da constituição e dela desfruta o que nós precisamos para ter segurança jurídica quando você vai para o exterior o presidente vem cá vão mudar lá a constituição como é que é isso aí? as pessoas ficam inseguras ninguém vai botar dinheiro investir se não souber o que vai acontecer lá na frente é muito natural que assim seja e portanto para dar segurança jurídica você precisa ter estabilidade social mas para ter estabilidade social você precisa ter estabilidade jurídica você precisa saber que tem uma normatividade que é aplicada e que garante a estabilidade social portanto garante até no particular a segurança a estabilidade dos contratos dos contratos firmados então digo eu mais uma vez agradecendo a gentileza a delicadeza extraordinária de me conferirem esse título isso até tem significado eu sinto que eu sinto que não só para mim mas para o país eu volto fortalecido para Brasília agora porque poxa houve um reconhecimento e portanto eu posso prosseguir a mensagem que os senhores dão este quadro que oferecem é dizer olha prossiga mensagem é esta e eu espero eu que peguei como puderam perceber pelo meu relato uma estrada esburacada estou entregando uma estrada asfaltada praticamente inteiramente asfaltada ou seja quem chegar vai pegar o carro e andar tranquilamente pela estrada institucional e governativa do nosso país é o que eu espero é o que eu desejo ao novo governo e mais uma vez gratíssimo eu gosto pela gentileza a todos os dirigentes da associação aí a gentis palavras da governadora e do prefeito a propósito da minha vinda aqui a Brasília eu volto turbinado para Brasília muito obrigado e aí o o o o e o o o o A CIDADE NO BRASIL